Eu pensei, cara, na verdade eu vou falar das ondas que tem para surfistas de todos os níveis, tá? E Raleiva, ela é isso, tá? Raleiva é uma onda para surfista de todos os níveis. Daqui a pouco eu vou ali para a beira do mar, vocês vão ver. Tem criancinha surfando na espuma, tem mulheres aprendendo, pessoas de mais idade, vários iniciantes de longboard nessa mesma espuminha com as crianças, tá? Num tamanho do mar de hoje, que tem mais ou menos ali uns quatro pés, é uma onda no outside, para a direita e até para a esquerda também, para um surfista de nível intermediário surfar na parede e fazer algumas manobras. Essa mesma onda capacita aéreos alucinantes e tubos, que é o que busca um surfista avançado. E se o mar sobe, aqui chega a dar três, quatro, cinco metros de onda, tá? Tubular, radical e que precisa de prancha grande. Ou seja, para um surfista mega avançado e para um campeonato mundial de surf acontecer. Então, tudo isso, todos esses níveis existem só na praia de Raleiva. Então, respondendo a pergunta da galera, sim, no Hawaii tem onda para todos os níveis, tá? Ao redor dessa ilha, tanto no North Shore, mas incluindo o West Side, East Side e o lado sul da ilha também, nós temos ondas famosas para iniciantes, como, por exemplo, o Waikiki, que é lá em Honolulu, uma onda super perfeita, tão gorda, tão fácil e tão longa, que o pessoal chega a colocar cadeira e guarda-sol e bebida em cima do stand-up enquanto o turista surfa, tá? Então, tem para todos os níveis, sim. No North Shore tem para iniciante e para avançado. Na ilha inteira tem para iniciante, intermediários e avançados. Ao contrário de que muita gente sabe, muita gente pensa, né? Que o Havaí é pipeline, o Aimee é sunset, mas vai muito além disso. Tem mais um termo muito legal para compartilhar com vocês na cultura de entender o que é o Havaí. Existe um termo que é Seven Miles Miracle, tá? O milagre das sete milhas. Daí, nesse caso, nós estamos falando do North Shore de Oahu, tá? Essas sete milhas, elas estão compreendidas entre Haleíva e Véuziland, tá? São sete milhas que têm um point break do lado do outro. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ver aqui onde eu estou, que as ondas nem são tão próximas uma da outra, mas eu vou apontar um celular para um lado e vou falar, ó, lá é Poena Point. Vou apontar para frente e vou dizer, aqui é a Haleíva. Vou apontar para o lado e vou dizer, ali é a avalanche. Vou apontar um pouquinho mais para o lado e vou dizer, ali é a direita de avalanche. E depois vou apontar um pouquinho mais a distância, não vai dar para enxergar no celular, mas daqui dá para ver. Aí vou falar que ela é a região de Moculeia. Só a Moculeia tem mais de cinco, seis points, tá? Então, assim, ó, é uma onda do lado da outra. Se eu fosse citar para vocês, seria assim, ó, Véuziland, Frediland, é só atravessar um canal, só atravessar mais um canal, Backyards, atravessando mais uma bancada, Sunset Point, atravessando, remando um pouquinho para o lado, Sunset, mais um pouquinho através de outro canal, Camiland. Depois de Camiland tem Monster Munch, Rock Point na esquerda, Rock Point na direita. Um pouquinho mais adiante já é Gas Chambers, Pupuqueia, Errucai Beach Park. Do lado de Errucai já é Pipeline na esquerda, Pipeline na direita. Um pouquinho mais adiante já é Off The Wall. Passando um pouquinho mais para frente já tem Rock Piles. E assim vai, cara. É um pico do lado do outro. É realmente demais, tá? O lugar é lindo, super verde, principalmente na região do North Shore, que é essa área rural. A gente vê muita galinha pela rua, a gente vê fazendinha, tem criação de porco, tem produção de macadâmia, tem vários tipos de culturas que eles plantam e executam aqui nessa região da ilha. Tá? Então, respondido para a galera, todos os níveis de surf e, consequentemente, é claro, galera, todos os tipos de prancha.